Olha o que temos aqui hoje nesse canal. Mais um vídeo de Eu Vou Expor Ela. Ivi, o quadro que vocês tanto amam aqui do canal, onde eu trago histórias reais, bizarras e macabras que estão acontecendo na mídia, estão sendo divulgadas por aí. E hoje a história é tensíssima, então segura na cadeira. Antes de eu começar, deixa o like nesse vídeo. Gente, os vídeos do Ivi dão muito trabalho de fazer, eu tenho que traduzir um monte de vídeo, buscar um monte de referência. Então, por favor, deixa o like pra ajudar o vídeo a subir, porque esses vídeos realmente são bem trabalhosos. Se inscreve no canal e me segue nas redes sociais, arroba o Gianluca, lá eu sempre aviso quando tem vídeo pra você ficar por dentro. Pois bem, vamos começar essa história. Antes de eu começar essa história, eu preciso dizer da onde surgiu eu trazer essa história pra vocês. Ano passado, eu fui pra Los Angeles, para os Estados Unidos, quando não existe a coronavírus, né? Porque agora não dá pra viajar pra lugar nenhum, nem aqui pro lado. E lá nos Estados Unidos, a galera falava muito pra mim sobre Haunted House, que eu fui mais ou menos em outubro e novembro, e época de Halloween. E Haunted House são aquelas casas mal-assombradas, que não são mal-assombradas de verdade, são pessoas que criam um conceito de casa mal-assombrada, tipo o Hopi Hari, que tem a casa do terror, aí são os atores fantasiados de espírito, fantasiados de exorcista, e aí as pessoas vão pra lá pra tomar sustos. E lá nos Estados Unidos tem muitas Haunted Houses, muitas, muitas casas desse estilo. Então você paga um valor, entra na casa, vive aquela experiência e sai, tipo, ai, tomei vários sustos, uuuh, climão, galera, quase enfartei, uma coisa meio assim. Só que essas Haunted Houses são controladas, são com atores, enfim. Agora eu vou contar a história de eu quase ter ido pra essa Haunted House, que eu vou contar agora a história pra vocês, e a polêmica que isso tá dando. Tem um monte de youtuber fazendo vídeo disso, não tem vídeo brasileiro, eu acho, se eu não me engano tem um vídeo. Enfim, eu vou colocar na descrição se eu achar algum outro vídeo, e eu vou explicar pra vocês o conceito dessa casa, e como esse cara ficou famoso, se tornou um youtuber bizarro, e enfim, explorou a audiência e tudo que aconteceu. Então o nosso protagonista do Eevee de hoje é Russ McCamey. Aí você se pergunta, quem é Russ McCamey? Parece um americano comum, tá? Um cara mais velho, mas ali seus 50 anos, mais ou menos. Tem filhos pequenos que moram com ele. Um monte de cachorro, um incontável número de cachorro, gente, esse cara tem muito cachorro mesmo. Inclusive quando eu vi, eu fiquei, gente, é tudo isso de cachorro? O que é isso, gente? Tem mais cachorro que oxigênio na casa dele, que tem muito cachorro. Aí você pensa, ok, um cara comum. Não, gente, perigosíssimo pra sociedade, perigosíssimo pro entretenimento, e vocês vão entender por quê. O Russ, ele não era conhecido, não tinha canal, não tinha nada, até que um dia ele teve uma maravilhosa ideia de criar a própria Haunted House, que nem eu expliquei pra vocês o que que era. Só que a dele, ele queria trazer uma coisa diferenciada. Ele não queria que fosse uma coisa, assim, leve. Ele queria que fosse uma coisa hardcore, assim, em relação a terror, que as pessoas realmente saíssem de lá, assim, assustadas. Então, ele criou a McCamey Maynard, que fica nos fundos da casa dele. Exatamente na casa dele é onde fica essa experiência que ele criou pra galera ir lá e, enfim, curtir uma coisa que eu acho bizarríssima, e não tem como curtir isso, porque é uma coisa super problemática. Na McCamey Maynard, são realizados eventos de horror de sobrevivência e de assombrações extremas. Como assim? Diferente dos lugares que eu expliquei pra vocês, que tem o controle, que tem atores contratados, aqui também tem atores contratados, mas diferente de lá, dessas casas, onde geralmente eles não podem encostar em você, nessa é tudo liberado. Inclusive, as pessoas que querem participar fazem parte de um processo seletivo que é assustador, gente. Parece história de filme de terror, mas o que eu tô contando pra vocês é real, verídico, e se vocês jogarem no Google e pesquisarem, vocês vão ver que tudo isso é fato. Pra você ir pra McCamey Maynard viver essa experiência, né, de terror, profunda, que eu não entendo porquê, você precisa se inscrever, e o processo de seleção, ele não é tão simples, porque tem mais de 30 mil pessoas na fila de espera pra entrar na McCamey Maynard e viver esse dia aí louco de terror. Como eu expliquei, o negócio lá é super interativo, então você realmente se sente dentro de um filme de terror. É como se você fosse uma vítima de um filme de terror, só que vivendo aquelas experiências bizarras. Os atores interagem com você de uma maneira super violenta. E a própria casa também tem algumas interações... Eu não tenho palavras pra definir, porque... Enfim. O pagamento pra você participar da McCamey Maynard é simplesmente ração de cachorro. Aí você pensa, nossa, olha que legal, o cara tá proporcionando uma experiência de terror pras pessoas só por ração de cachorro. O problema é, as ações de McCamey Maynard duram de 3 a 8 horas. Sendo que ninguém nunca conseguiu ficar as 8 horas na experiência. E se você ficar as 8 horas na experiência, você ganha 20 mil dólares. Parece, né? Ó, uma vibe Big Brother. Você vai, uma vibe no limite, você vai, vive experiências loucas e ganha um dinheiro no final. Olha que incrível, já. Por que você tá falando mal disso? Por que as pessoas tão falando mal disso? O problema é o quão tóxico, psicologicamente, isso pode ser e o que que já aconteceu com algumas pessoas de lá. Pra você ter uma ideia, quando você chega na McCamey Maynard, você precisa assinar um contrato de mais de 40 páginas com algumas cláusulas bizarríssimas. O contrato tem umas cláusulas, gente, assustadoras. Como, por exemplo, você aceitar sair de lá com alguns ossos quebrados, luxações e até danos psicológicos irreversíveis. Isso tudo tá em contrato. Ou seja, você assina lá, ah, eu vou ver essa experiência, pode ser que eu saia daqui completamente traumatizado e nunca mais consegui dormir. Pode, mas é diversão, galera. Isso é entretenimento, né? É entretenimento. Basicamente, as pessoas, elas assinam um contrato pra sofrerem abusos físicos e psicológicos em uma casa assombrada que eles chamam de entretenimento. O contrato tem uma cláusula, inclusive, que diz que pode ser que você morra e não é responsabilidade deles. Caso você tenha um ataque cardíaco ou passe por algum problema, não é responsabilidade deles. É responsabilidade sua, você que quis ir lá. E como eu expliquei, o contrato da tur dura de 3 a 8 horas, sendo que você não pode sair nas primeiras 3 horas mesmo que você implore. Então, se você não estiver curtindo e você quiser sair, você não pode porque você assinou um contrato e eles vão ficar ali fazendo o que eles quiserem com você. Te dando chute, te dando tapa na cara, fazendo literalmente o que eles quiserem. Não é possível que até agora você ache que isso já tá normal. Mas se você ainda acha que tá normal, calma porque piora, tá? O nível de loucura. E por lá, gente, as ações de terror elas vão desde você se alimentar de coisas que você não quer se alimentar, comer qualquer coisa que eles te obrigarem, até jogar qualquer tipo de líquido na sua cara ou te afogar, te dar choque, arrancar seu cabelo, enfim. É literalmente tudo. Tudo da parte agressiva, da parte psicológica, tudo. Agora você imagina, eu, por exemplo, sou traumatizado com inseto. Eles vão me enfiar com um monte de bicho peçonhento e isso é o pior. Eles, antes de você entrar, fazem perguntas pra você sobre os seus maiores medos porque a experiência ela é feita específica pra você. Ou seja, todos os traumas que tem na sua vida, todos os medos que você tem, você vai vivenciar lá dentro. E eles falam que é uma maneira de você superar os seus medos, de você se divertir. Que tipo de divertimento vai participar disso e que tipo de cara acha que isso é entretenimento. E como se não bastasse, tudo isso já ser estranho o suficiente, esse cara, ele simplesmente pega esses vídeos, ele grava as pessoas vendo essas experiências, edita e posta no YouTube. Mostrando tudo isso as pessoas passando, chorando, desesperadas, implorando pra sair da brincadeira e ele lá, rindo. O próprio Russ, gente, quando as pessoas vão participar da tour, ele mesmo filma. Ou seja, dá pra ver que esse cara tem um prazer pessoal em assistir as pessoas passando por esse tipo de situação. Esse cara é um doente e claramente ele precisa ser preso. Jean, calma. Que drama. Se as pessoas querem participar, elas estão lá porque elas querem. Ele não tem que ser preso. A história não acabou. Ele tem que ser preso sim e vocês vão entender por quê. Eu tô revoltado, né? Eu tô falando do jeito assim. Vocês vão entender. Mas é que, gente, essa história, ela mexeu comigo de uma maneira que assim... Ai, eu vou me acalmar. Eu começo a vivenciar as coisas, começo a me dar nervoso em mim mesmo. Mesmo eu lendo e entendendo as coisas, eu não consigo aceitar e assimilar. E só pra vocês terem uma noção da gravidade, lembra que lá no início eu falei que ele morava com três crianças que eram os filhos deles. Então, além dele fazer as pessoas que querem participar disso sofrerem danos psicológicos e físicos, ele ainda faz os filhos dele passarem por situações bizarras. Uma empresa entrevistou os filhos dele e perguntaram, olha, o que que seu pai faz? Você conta pra gente? O que você acha que seu pai trabalha? E as crianças deram essa declaração. O que vocês acham de Mckamey Manor? Torture. Torture? Scare him. Por que você acha que eles fazem isso? Eu não sei. Mas nós vemos o seu pai assistindo vídeos no YouTube disso. Por que você acha que o seu pai gosta disso? Porque ele gosta de ser torturado. E ele gosta de ser torturado. As próprias crianças falaram que o pai tortura pessoas e gosta de torturar pessoas. Você imagina como está a cabeça dessas crianças? Vários youtubers gringos começaram a fazer vídeos sobre isso, por isso que eu também estou trazendo, pra poder fazer esse tipo de denúncia e também pra contar o resto da história. Porque depois que começou, várias pessoas começaram a fazer vídeo disso, a ex-mulher dele apareceu. A Holly Shilitoe, 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 não sei, acho que é Shilitoe, enviou uma mensagem de voz pra uma dessas youtubers que fizeram vídeo denunciando ele. Inclusive o link vai estar aqui embaixo no vídeo, pra você, se você quiser escutar o áudio, enfim, mas eu vou explicar. No áudio ela faz alegações bem sérias, falando que o Russ, ele era um cara muito violento e que além disso ele possuía material com menores, de uma maneira imprópria, se é que vocês me entendem. Ele tinha material de crianças no computador dele, esse tipo de material que você tá pensando mesmo. E uma coisa que vale ressaltar também é que os próprios participantes, algumas pessoas que aceitaram participar do McKinney Maynard, fizeram denúncias também, falando que, enfim, pagam tratamento psicológico até hoje, que infelizmente elas não têm muito o que fazer porque elas assinaram esse termo, né, de responsabilidade. Só que, gente, você brincar com o medo das pessoas e com a saúde mental das pessoas e com o físico das pessoas, com a agressão física, isso não é entretenimento. Isso é doença. Isso é problema. E aí depois todo mundo tava jogando isso no ventilador, atores que participaram da experiência e pediram pra sair, enfim, que não estavam curtindo trabalhar com isso, começaram a dar algumas declarações em redes sociais e até na Deep Web desses atores falando que as pessoas que aceitavam participar, elas, inclusive, eram injetadas drogas alucinógenas nelas pra participarem das experiências. Então, além delas estarem sendo espancadas, sofrendo abuso psicológico, elas ainda estavam sendo drogadas nessa experiência. Então, independente delas terem assinado qualquer tipo de contrato, eu acho que cai por terra. E agora todo mundo pode entrar com a ação e qualquer coisa contra esse cara porque ele drogava as pessoas. Uma super investigação tá sendo feita nos Estados Unidos em relação ao Russ McCann e a McCann e Maynard de uma maneira geral. E se você quiser assinar uma petição pra que a McCann e Maynard acabe denunciar esse tipo de coisa que acontece, eu vou colocar o link aqui embaixo porque vários youtubers estão denunciando a McCann e Maynard porque realmente é uma experiência absurda. Eu não sei a opinião de vocês, eu tô dando a minha. Eu acho que essas pessoas que aceitam participar disso, talvez elas tenham alguns tipos de problema psicológico que a gente não sabe. Esse cara claramente ele tem algum tipo de problema psicológico de acordo com tudo isso que tá rolando e tão comentando sobre ele com provas. Então o negócio tá bem pesado. Pra mim isso tudo é um completo disserviço, é podre o que esse cara tá fazendo. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Você participaria da McCann e Maynard? Você acha que o que esse cara faz é bizarro? Você acha que o problema das pessoas que aceitaram participar? Enfim, qual a sua opinião sobre isso que eu também quero saber? De qualquer modo, os links estão aqui embaixo de onde eu peguei as informações sobre esse vídeo. O link pra petição também tá aqui embaixo. Eu aguardo vocês no próximo Eevee porque esse foi pesado. Foi pesado, galera. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo Eevee e tchau!